Deus ama você, nem sempre Deus aprova o que você está fazendo, mas Deus ama você, você é precioso para Ele, quando você se sentir sozinho na vida, nunca se pergunte onde está Deus, porque Deus está onde sempre esteve, até o lado, é você que corre dele, é você que foge dele, é você que se esconde entre as árvores, é você que desce a Egito, é você que confia em cavalos e cavaleiros, é você que procura ajuda com os carros de guerra, mas o Senhor disse, ai daquele que procura ajuda no plano horizontal, o querido Deus pode fazer tudo o que você não pode fazer, Deus está disposto a fazer milagres neste momento em sua vida, mas você precisa confiar, e nunca poderá confiar, se você não prestar atenção a sua palavra, por isso o texto diz, não prestaram atenção ao santo de Israel, e como consequência de não prestar atenção, não confiaram, e como consequência de não confiar, procuraram ajuda com Egito, Egito não podia ajudar.